Estúdio Marvel A vaquejada começou e o paredo tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro, o cavaloca, escolhe quem vai pegar Ouro é grande, não importa, a gente junta na canhota O rabo não entorta, adivinha quem ganha Ô, novinha, me escuta, sai logo desse festa Monta aqui no meu garralho, vamo ali fazer amor Tá logo, vai, o irmão tá logo, vai Tira que cani rebolando no galope O irmão tá logo, vai, o irmão tá logo Tira que cani rebolando no galope Ô, monta logo, vai, ô, monta logo, vai Tira que cani rebolando no galope do papai Monta logo, vai, ô, monta logo, vai Vai que cani rebolando no galope do papai Meu parceiro Valsinho chegou aí Alô, Valsinho Aqui a boca vai fazer aqui, mano Vem da pisada do chefão Prova nessa, meu fundo, que é o soldado A baqueirada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar Meu lula não sai da mão e o copo na boca Vaqueiro, o cavalão que escolhe quem vai pegar Porém, grande, não importa, a gente junta na canhota Churraba, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ô, novinha, me escuta, sai logo desse emprestado Tá aqui no meu jumento e vai lá e fazer amor Vai que cani rebolando no galope do papai Vai que cani rebolando no galope do papai Menor de sacada do chefão Levada ao vivo, hein Vão desclarou Vai pra lançar meu clube, que é o soldado Puxa mais uma, meu chefinho Vem no balanço do chefão Vem no cabelo dos paredão A mesa cheia de mulher, meu paredão tocando Voluminoso, esses dias não vinha balançando Togando risco E Neto Lima cantou Eu tô pra moço quando escutar o meu alô Foi aí que eu percebi A galera me olhando Ei! Abaixa aí que a polícia Eu faço e porra que eu bazo Eu faço e porra que eu bazo Eu do peίro Eu faço e porra que eu bazo Eu faço e porra que eu bazo Pra acabar com meu forró O cabra tem quiser E baixo e porra que eu bazo Eu faço e porra que eu bazo Eu só vai brincando a caninha Só vinha até embaixo, baixa a corra que eu faço, baixa a corra que eu faço Pra acabar com o meu porró, o cabra tem que ser Neto, irmã, o cefão da pisadinha Bora, Ronaldinho, paredão! Só manda aí, né, Ronaldinho? É, acaba apaixonado Meu parceiro Gustavo, bora, Gustavo Tira, fala isso tudo, a mesa creia de mulher Meu paredão tocando, a luminousa sentia, só vinha balançando Tocando isso, Neto Lima cantou Tô topando, só quando escutava meu alô Foi aí que eu percebi, a galera me olhando Abaixa aí que a polícia tá chegando Seu baixa a corra que eu baixa, se eu só vai ficar tocando Seu baixa a corra que eu baixa, se eu baixa a corra que eu baixa Pra acabar com o meu porró, o cabra tem que ser Baixa a corra que eu baixa, se eu baixa a corra que eu baixa Seu baixa a corra que eu baixa, se eu baixa a corra que eu baixa Se eu baixa a corra que eu baixa, se eu baixa a corra que eu baixa Pra acabar com o meu porró, o cabra tem que ser Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo O som vai ficar tocando Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró O cabra tem que ser baixo Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo Eu só vai ficar tocando Eu baixo a porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró O cabra tem que ser baixo Minha amiga Nayara de São João da Vereda Alô Nayara Tá gravando ao vivo Puxa mais uma Eu saio, eu bebo, eu beijo Se preciso, deito com a outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é no outro dia Saber que não valeu nada Pensar na pessoa certa Fazer amor com a errada E aí? Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela gemidinha Só você que tinha Aquela gemidinha Só você que tinha Aquela gemidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só o seu que tinha Aquela gemidinha é só você Aquela mexidinha é só o seu que tinha Aquela gemidinha é só o seu que tinha Vem na pegada do chefão Eu saio, eu bebo, eu beijo Se preciso, deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro do dia seguinte, saber que não valeu nada Pensar na galega certa, fazer amor com uma errada Minha delicinha, volta pra vida minha Minha moreninha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só o seu que tinha Aquela gemidinha, só não sei o que tinha Aquela mexidinha, só não sei o que tinha Meu parceiro, essa aqui é a Paz Loura, hein? Essa é a Paz Loura, que tá marcando presença E é que você é a Paz Loura Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura, pô Lapa de Loura, Lapa de Loura Alô, Cris! Oh, Lapa de Loura, Lapa de Loura, Lapa de Loura Olha o formio que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O neto lindo não consegue subir mais Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela dança até embaixo O neto lindo não consegue subir mais Oh, a pá de loura, a pá de loura boa A pá de loura, a pá de loura boa Tá todo mundo querendo é pegar minha coroa Oh, a pá de loura, a pá de loura boa A pá de loura, a pá de loura boa A pá de loura, a pá de loura boa Tá todo mundo querendo é pegar minha coroa Oh, a pá de loura, a pá de loura boa A pá de loura, a pá de loura boa Tá todo mundo querendo é pegar minha coroa Oh, a pá de loura, a pá de loura boa A pá de loura, a pá de loura boa A pá de loura boa Tá todo mundo querendo é pegar minha coroa Quando ela chega e chega no carro atrás Não para e não ligar, não puxa, ela tá louca Nem saia curta e de bumbum empinado Fica pra arrepiando, só tem olho na coroa Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O velho não consegue subir mais Olha o corpinho que ela tem Olha o rebolado que ela faz Quando ela desce até embaixo O Ronaldinho não consegue subir mais Rapaz de loura, rapaz de loura boa Rapaz de loura, rapaz de loura boa Rapaz de loura boa Tá todo mundo querendo a pegar minha coroa Gustavão! O nome dele é Gira Paz Como é que é? Gira, Gira, Gira Paz Gira Plex Quem é, chefe? Neto Lima O chefão da pisadinha É, Ronaldinho, já cansou, Ronaldinho Você tá fraco, Ronaldinho O aviãozinho danado Vai balançar A balança mais não cai O aviãozinho danado Vai balançar A balança mais não cai Neto Lima, o cefão da pesadinha 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 Você põe o pão da pesadinha Ela chegou em mim e me falou assim Eu tô com você, eu tô desejando Eu me pergunto, eu me pergunto, ela me respondeu Bora, Nayara, minha parceira, Nayara Ela chegou em mim e me falou assim É tão linda, eu tô Eu me pergunto, eu me pergunto, ela me respondeu Eu quero nossa porra beijando Hoje eu mando o meu desejo E também mando o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É nossa porra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É nossa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É nossa porra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa, eu garanto É nossa porra beijando É meu clube, quero saudar Alô Rafinha Meu parceiro Rafinha Bora balançar Te bloqueei, não quero mais Sai fora da minha vida e me deixa em paz Você não é quem eu pensei, mensagem no seu celular de ouro Peguei, te bloqueei, não quero mais, sai fora da minha vida e me deixa em paz Você não é quem eu pensei, mensagem no seu celular de ouro Peguei, cê tava me traindo, tava me traindo Fiz dia que me amava e ficava só mentindo Tava me traindo, tava me traindo Vai enganar outro peixe daquilo e você tô fugindo Tava me traindo, tava me traindo Fiz dia que me amava e ficava só mentindo Tava me traindo, tava, tava me traindo Vai enganar outro peixe daquilo e você tô fugindo É Neto Lima, o chapão da pisadinha Te bloqueei, não quero mais, sai fora da minha vida e me deixa em paz Você não é quem eu pensei, mensagem no seu celular de ouro Peguei, te bloqueei, não quero mais, sai fora da minha vida e me deixa em paz Você não é quem eu pensei, mensagem no seu celular de ouro Peguei, tava me traindo, tava me traindo Fiz dia que me amava e ficava só mentindo Tava me traindo, tava, tava me traindo Vai enganar outro peixe daquilo e você tô fugindo Tava me traindo, tava me traindo Fiz dia que me amava e ficava só mentindo Tava me traindo, tava, tava me traindo Vai enganar outro peixe daquilo e você tô fugindo Vem me abraçar meu parceiro Nandão, o homem do povão do Riata Cruz Alô Nandão, meu parceiro Dentinho, o homem da terra planagem Alô galera, show! Neto Lima, o chefão da pisadinha Neto Lima, o chefão da pisadinha Sucesso apaixonado pra galera curtir, pra tocar nos paredões Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Ela não usa salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem o brilho, brilha mais do que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem o brilho, brilha mais do que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha O melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Neto Lima, o chefão da pisadinha Alô meu parceiro Plínio da Space Car Cadizão do Mareca dos Paredões Todo mundo vai, todo mundo vai Quando tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai Vai rolar a festa no sítio do meu pai Tá todo mundo convidado! Neto Lima Já falei com meu pai E ele liberou Nas redes sociais todo mundo comentou Vai rolar a festa, se liga aí moçada Só a playboyzada e a mulher adeletrizada Vai rolar a festa, se liga aí moçada Só a playboyzada e a mulher adeletrizada Tem paredão ligado As meninas dançam em cima O uísque é do bom E banho de piscina Tem paredão ligado As meninas dançam em cima O uísque é do bom E banho de piscina Olha que todo mundo vai Todo mundo vai Quando tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai, domingo vai ter festa no sítio do meu pai Já falei com meu pai e ele liberou, nas redes sociais todo mundo comentou Vai rolar a festa, se liga aí moçada, só a playboyzada, mulherada eletrizada Vai rolar a festa, se liga aí moçada, só a playboyzada, mulherada eletrizada Tem paredão ligado, as minas dançam em cima, o uísque é do bom e banho de piscina Tem paredão ligado, as minas dançam em cima, o uísque é do bom e banho de piscina Olha que todo mundo vai, todo mundo vai, quando tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai, hoje tem festa no sítio do meu pai Olha que todo mundo vai, todo mundo vai, quando tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai, hoje tem festa no sítio do meu pai Vai rolar a festa, se liga aí moçada, só a playboyzada, mulherada eletrizada Liga aí moçada, só a playboyzada, mulherada eletrizada Tem paredão ligado, as minas dançam em cima, o uísque é do bom e banho de piscina Tem paredão ligado, as minas dançam em cima, o uísque é do bom e banho de piscina Olha que todo mundo vai, todo mundo vai, quando tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai, hoje tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai, quando tem festa no sítio do meu pai Todo mundo vai, todo mundo vai, quando tem festa no sítio do meu pai Meu telefone de contrato, 38-915-575-28 Leva Neto Lima Fui no forró, tava bagunçada nada, vi todo mundo dançando molim, molim O velho pegou, a novinha no canto, saiu dançando no salão no miudinho Os minutinhos se ouviu, puxi chato, no agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando? Tu quer o velho? Tu tá doidinha, né? Vamos ver pro velho! Tu quer o velho? Tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando? Tu quer o velho? Tu tá doidinha, né? Vamos ver pro velho! Tu quer o velho? Tu sabe que aqui tem Fui no forró, tava bagunçada nada, vi todo mundo dançando molim, molim O velho pegou, a novinha no canto, saiu dançando no salão no miudinho Nos minutinhos se ouviu, puxi chato, no agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha? Vamos ver pro velho! Tu quer o velho? Tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho? Tu quer o velho? Tu quer o velho? Tu quer o velho? Tu sabe que aqui tem Puta quer o velho, né? Tu quer o velho? Tu quer o velho? Tu quer o velho? Tu quer o velho? Puta querendo, tá? Legenda Adriana Zanotto